Tá, a gente perdeu duas unidades aí. Tá bonito. Totalmente valeu a pena. O destino de Fatandira. Duas vezes uma governante, duas vezes uma falha. A princesa Fatandira aprendeu do jeito difícil que a coroa nunca será o destino dela. Denotou o Fatandira. Dimensão da hora de liderança, mais 25%. Imura de desgate provocada pelo deserto. Top. Velocidade, mais 10% no exército. Ícone da maldição de ferro. Esse item encantado, feito com uma bala de canhão, que matou o famigerado do necromante, Gabriel do Morte, que oferece ao portador vantagens contra os projetos e das máquinas de guerra. Tá lá. Aqui, tira esse. Pode fazer um moinho, uma guarnição. Nossa, tem três marcas aqui. Vamos começar com a cidade do bronze. Forjas antigas e fornos entupidos de areia podem ser reacendidos e novamente aproveitados para a causa da guerra. Você conhece quem eu sou? A glória da senhora está em você. A glória da senhora está em você. Tá. Pegasus vai demorar quatro turnos, deixa eu chamar pela global, né? Cadê o Pegasus? Sumiu, velho. Aqui eu tirei a conção. Hehehe. Esquece. Vamos pôr a hora da dama aqui. Na verdade, põe a canha do arcanha primeiro. Forja do bronze. Isso aqui, pode colocar o cometa de caça Zandora. Eu vou indulgir. Eu vou indulgir. Não tem ninguém aqui. Por que você não atacou eles ainda, velho? Fizeram as pazes? A nossa não estava aqui com essa, mas com os vampiros. Ah, eu estou totalmente pulgado. Tá, o Marco vai terminar em dois turnos. A gente poderia... Não tem mais nada que eu poderia colocar, acho que para dar renda aqui nesse lugar, né? Esse aqui não vai dar renda porque um anula o outro, a fazenda anula a indústria. Mas eu poderia colocar o level 4 para construir o arsenal. Ou melhor ainda, eu já tenho o arsenal construído. Será que eu preciso de quanto para melhorar ele? Cinco mil e cem. Cinco mil e cem. Tá... Você me odeia pra caralho. Todo mundo me odeia. Para você pegar o pé é só deixar a saúra em perigo? É verdade. Você quer fazer aquele truque dos ancestrais? Não. Não sei nem que truque você está a falar, mas tudo bem. Tira esse cara aqui. Pega dois desse. Cavalaria... É, não sei, velho. Eu poderia colocar no último slot. Um arqueiro só, não vai fazer tanta coisa sozinho. Vamos pegar um arqueiro, vai. Flecha de praga. Só pra atrapalhar a galera. Ah sim, o bagulho de armadura é com certeza, velho. É útil pra caramba isso aí. Ahn... Alraic... Vou juntar o dinheiro pra fazer a forja. Tentar, né? Não vai dar pra conversar a guerra com os elfos agora, velho. Porque tem presença militar aqui e aqui. Eu não sei qual o tamanho do exército, mas não parece ser tão grande. E até a gente conseguir fazer aqui uma reposição decente, vai demorar... Três turnos. Tá, não é tão ruim, mas vai demorar um bocadinho ainda. A gente pode saquear uns turnos deles. Seguimos aí, busca de acordos comerciais. Parabéns pra esse paladino que consegue velejar sozinho no navio, né, velho. O cara é tão bravo que não precisa nem de tripulação, velho. O cara vai sozinho, velho. Faz todas as funções. É a própria Sea of Thieves esse paladino aí. Faz todas as funções. O próprio rei aqui, Ambar, tá vindo me saquear. Diplomacia dos Reis da Montanha. Lidar com anões irritadiços e mal-humorados é um teste para qualquer diplomata. Então ocorre de o próprio rei liderar as tratativas ocasionalmente, para que mal-entendidos não acabem em guerra. É uma boa estratégia. A Arlário não resiste a uma espada de cana, né, velho. A Arlário não resiste a uma espada de cana, né, velho. Certeza de estar com a facção dela. Bom, eu falei que ia juntar o dinheiro, então pode colocar aqui. Aumentar a capacidade de camponeses aí. Até que o exército do Kelebron tá bem bosta. Essa cidade aqui... Não, tá tudo com 20 de guarnição, meu amigo. Como que eu vou bater nessa guarnição, cara? É pior que se eu não bater, eu tô ferrado, porque tem osmose. Ah, não, antes da glória. Muito bem, eu vou. Vou cagar os equipamentos para o Enri, ele é massivo. Já que ele não tem. Tá, agora a gente gasta aí para aumentar a armadura dos bretonianos. Todas as unidades vão ganhar mais dois de armadura. Um tesouro de armas e armaduras fascinantes. Dizem que algumas delas pertenceram aos próprios irmãos do Grau. Nós nos conhecemos antes. Nós nos conhecemos antes. O melhor dos cenários, eu acho, era os orques atacarem esses elfos, velho. Porque as facções que eles estão em guerra é muito longe daqui. Ih, quem pegou esse lugar aqui? Os trolls? Tem ouro aqui, eu tenho interesse em pegar. De rei da tumba a gente já tá livre de todos. É, a espada de Kayne, ela dá status absurdos de dano. E a cada vez que ela fica mais forte, ela tira a ordem pública da sua província. Mas dá para contra o que ela tem, tranquilamente, velho. Virar esse daqui. Próximo turno aí, nossa ainda vai subir um pouquinho. E quando acabar essa quarentena, então, meu amigo, ainda vai subir muito. Questão de quarentena até nessa bagaça. Eu poderia colocar esse fingimento enormado para você, os cavalos deserrentes. Ah, boa. Você... A gente tem que fazer uma aliança para a gente atacar juntos os caras, velho. Mas você não tá cooperando, velho. Eu acho que a maneira, então, de eu fazer você cooperar... Pai, pior que eu já peguei um negócio para dar em relação diplomática com os homens. Mesmo assim, não tá adiantando. Se eu tirar a floresta deles ali que eles começam, todo o recrutamento deles acabou. Mas dá monge no vórtice, porque sim. Tem várias devastações aqui no vórtice também. Duvido muito que tenha sido esse Skaven que começa aqui. A espada de Kane, se eu não me engano, é a corrupção em seu local. Ela não... Na verdade, ela não dá corrupção em nenhuma, velho. Ela só dá dependendo da jornada em pública. Ah, é a facção de NERGOL. Interessante, amiguinha. Opa, que bom que você veio aqui do meu lado. Ih, alguém tá aqui em cima. Minha força e a sabedoria são seus. O gramunhão. Bom, eu perderia a fonte da vida eterna se eu declaro a guerra nele, com certeza. É por turno. A campanha é por turno. Galofaxão faz o seu. Se a senhora quiser, se for a guerra. No seu turno, você pode construir cidade, movimentar os exércitos, fazer aliança pela diplomacia, pesquisar tecnologia, que demora uma quantia X de turno pra fazer. Aí quando você passa o turno, as outras facções fazem as ações dela. Aumentou mil aqui. Daqui dois turnos aumenta mais a renda. Cara, esse exército não bate nessa guarnição, velho. Não bate mesmo. É muito arqueiro, velho. Como fazer isso? Mais um turno e a gente ganha a reposição completa. Eu só consegui coisa de guarnição. Não tem nada de recrutamento aqui. Eu tenho que pegar mesmo pra estar aqui. Se você quiser ficar em um lugar fixo e fazer uma cidade foda, dá, né? Sim. Você pode ficar parado todos os turnos só fortificando uma cidade, mas é difícil você ganhar dinheiro pra fazer isso. Sem atacar os outros. Escavação na pirâmide de Catepe. Mais 500 de renda. Ah, boa. Mas eu vou com essa aqui primeiro. Se bem que dá pra fazer os dois. Boa joia. Aumento 150. Nossa, melhor aumentar 500. Mais um turno e a gente consegue atacar ele aí. Ah, Lizard. Mano, já fizeram a guarnição ali também, velho. Tá foda, mano. Eles estão fazendo a guarnição em todo lugar. Aqui eu vou ter que atacar com dois exércitos. Eu poderia então, acho que, fortificar ali. Faz o seguinte. Tira isso aqui, hein. Vamos fortificar aqui. Para impedir desse gramunhão encher o saco, velho. É qualquer facção pode declarar a guerra em qualquer uma, velho. O círculo amarelo que você vê em volta aqui é até onde eu posso andar. No caso, você tem as instâncias aqui do lado. Cada uma dá um movimento. Então, esse aqui, se você não escolher nenhuma instância, você anda esse amarelo aqui. Você pode entrar em marcha, que o jogo que te fala ali, ó. Se você andar em marcha, você vai ganhar mais 50% de movimento de campanha, que é essa barra aqui, que fala quanto você pode andar. Você não pode encurtar ninguém. Você começa a batalha cansado, se você for atacado. Se você for atacado, você não pode recuar. E se perder a batalha, seu exército inteiro morre. E você não pode atacar ninguém quando você estiver andando em marcha. Ou você pode saquear, que dá outra coisa. Ou você pode acampar, que dá outra coisa. Cada facção tem umas instâncias diferentes. Essa aqui. Minha força e a sabedoria são suas. Sim? Muito bem, se você insistir. Tem um exército pequeno aqui. A guarnição deles, cheio dos carambar, velho. Dois exércitos deve ser o suficiente pra bater nessa galera, velho. Mas... Tô com um mega pé atrás disso. Passemos. Um exército pequeno aqui. Eles estão voltando pra cá, mas não vai ter que desmontar exércitos antes da gente pegar a cidade. O cavaleiro verde vazou, hein? Putz, agora que eu ia precisar dele. Foram introducidos no exército, novas técnicas do treinamento de pontaria que ensina as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo. Por consequência, aumentou o dano causado pelas armas de projéteis de toda a facção. Sim, o Belenard tá comportando a fênix. Foram, então. Cara, os elfos me odeiam de paixão, velho. Caraca... O que é o que eu fiz pra vocês, mano? Vamos pegar aqui esse regimento armado pra tapar o buraco do... Do nosso cavaleiro verde. Montaria pra perseguir as galera. Eu vou arriscar, velho. Eles têm... Nossa, é verdade. Eles são... Ah, não, não vem vermelho não essa aqui de cima. Isso aqui é o abismo da caveira. Não vem vermelho que fica lá do lado direito. Sim, é um demônio. Essa facção aqui é uma das facções que veneram os deuses do caos e... Esse aqui é um dos demônios que ele tem. Essa coisa linda aqui. Ah, eu poderia chutar o... Que é Lebron, né? Aproveitar que a gente já tá aqui do lado dele. Caraca, ele só tem ex-unidade e resolução automática... É tipo, meio a meio pra ele. Esteticamente. Eu tô jogando com o 2. Mas lembra que eu falei que cada Warhammer adiciona... Um pedaço do mapa. Então quando você tem o 1 e o 2, você tem as facções do 1 e as facções do 2 pra jogar. Eu vou separar aqui vocês... Ele é massivo, tá aí no seu hipogrifo mega estiloso. Vou atirar nessa galera aí, chato humildo. Que o cara é sinistro. Eita, como é que a gente tá tomando uma chuva de flechas aqui? Eu já me arrependi de ter atacado essa facção, viu? E eu ainda nem fiz a batalha mais difícil, mas eu já me arrependi. Vamos lá pegar o Rei Kelebron. Sobe daqui, viu? Eita, como é que eu estou fazendo? Palladine de Bretonha. Honor e Glória. Movin' a besta. Batalha ready. Swiftly. Valiant Lord. Knights of the world. Home to glory. For the lady. Charge. I am your man. Honor and glory. Back. 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 Ok, isso é novo. Não tinha isso quando eu joguei com ele. O que que é isso? Meu amigo, mano. O cara matou uma gente chamada. Pelo menos o senhor machado deles vai estar morto. Ah, caiu uma mega magia do céu que limpou essa unidade inteira praticamente. Death to the enemy! Bom, eles estão em marcha, não precisa perseguir. Beleza. Vamos executar eles aqui. Minha reputação me precede. Talismã da preservação. O reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Audazes. Esse indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá, você não tem hipogrifa ainda. Só level 14. Pode colocar aqui. Henry, vamos colocar a porta-bandeira. Indivíduos de notória robustez têm maior facilidade para inspirar os demais, pois a mera presença de tais colossus, ou colossus, não sei, encoraja os companheiros. Força da arma mais 8% para fidalguinhos, cavaleiros errantes, cavaleiros do reino, cavaleiros missionários, cavaleiros do grau e guardiões do grau e mais 8 de vestido para as mesmas unidades. Bastante útil. Se a senhora quiser... Se a gente chegar aqui perto, será que é o suficiente para dar reforço? Glória se espera. Espero que sim. Ataca! Tá. Para o leão! Essa vai ser muito mais difícil do que a gente lutou agora, mas a gente vai tirar todos os recrutamentos deles sem a gente conseguir fazer isso. Aí só vai faltar caçar as versos do gramonhão e umas guarnições. Vou deixar a máquina controlar essa galera aqui, mas eu acho que ela vai matar boa parte desse povo aqui, velho. Com certeza. Mas vamos ver. Vou esperar o nosso amiguinho chegar com os reforços, porque ele tem catapulta e eu também tenho. E catapultas vencem guerras, é isso. Vamos... Dá para passar aqui? Acho que dá. Vamos esconder os cavaleiros ali. Olha por que? Espere aqui, millennials! Espere aqui, Sir John... Domingo fica aqui também. Relíquias aqui... Se morrer todo mundo nessa batalha aqui, mas a gente ganhar ainda, eu acho que tem esperança da gente ganhar a guerra Porque, pelo que eu vi, não tem como eles recrutar nada das nossas cidades, eles esperam estar certos Vamos ter que fazer uma manobra aqui Vamos lá meu povo, é hora, é hora de chutar esse povo aqui Por favor, não matem meus generais, gente, se vocês matarem meus generais a gente vai ter um problema Caraca, os caras tem que ir para o lugar mais longe mesmo, velho Vamos acelerar enquanto todo mundo se posiciona Nossa, ele tem dois daquele homem árvore sinistro, mano, nossa, fodeu tudo Pelo menos o alcance dele é melhor que o da minha gata puta Por que que eu coloquei esse mod mesmo, velho? Para sofrer É legal jogar facção, mas para que coloquei? O que é essa seta aqui? E aí vem eles Vamos atirar ele naquela galera A habilidade dos caras de invocar, tinha esquecido Vamos passar aqui para a gente pegar aquela galera por trás A habilidade dos caras de invocar, tem mais A habilidade dos caras de invocar, tem mais Agora que eles já chegaram perto não dá para ficar esperando Para ficar esperando, dá para cima Seja não se desceu Não fique senão A mulher que os caras de invocar... Para a mulher que os caras de invocar A mulher que os caras de invocar... Fora minha irmã! Acho que o aruco! O aruco e branco! Para ele que irá Veja os caras de invocar Ai. Vou dar uma árvore. Vamos lá, rapazes! Você não vai alcançar ninguém aí. Pode sair daí. Ok. Ela está todo e está mirando aqui nessa bubuca aqui, né? Paladino de Britânia! Knights do Reino! Lergen! Pistar! Pistar! Diga, fiendes! Para o filho! Prizes da senhora! Pistar! 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 Imediatamente! Pistar! Spermão com eles! Conte-mehh! Te batem! Knights do Reino! Unilir aatori! someão! A árvore Nós caímos A árvore caiu Foi tenso, mas está todo mundo vivo aparentemente Sai da minha rede pelo grau Deu perder o contorno nas unidades aqui Nossa, como é que eu deixei vocês aqui atrás ainda? Nossa, eles são meio elite para brigar com a batalha deles Aí eu mandei a play Está na mão já Você saia daí imediatamente Vem para mim Sai daqui você Desiste, desiste, sai daqui Some daqui E aí Bate com o brilho Minha peça é sua cavalo da roda É o único que É o único que Fregelando 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 É a sua venda Fregelando 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 Ok, deu certo. De alguma forma deu certo. Eu não vi se aqui é a região adequada para a gente. Ah não, dá para manter. Vamos segurar essa bagaça aqui. Bombo da corte, bombo vestido de folião é um símbolo tão importante em Bretonha quanto o próprio Graal. Faz sentido. O que você perdeu aí meu querido? Nem sei. Agora é repor essa bagaça e virar para atacar eles depois. Põe o cometa de novo. Aqui vai ser agora a madeireira caótica. Uma madeira diferenciada aí. Pode colocar esse daqui. Esse daqui de ordem pública. Esse aqui para dar guarnição, esse aqui também. Vamos buffar aqui os peregrinos porque eu já estou com um monte de buff para eles. O Dona Domingo pode colocar aqui. Tá, peregrinos vai demorar dois turnos para recrutar. Eu perdi o... Regimento aí nomado né. Cavalaria não perdi nenhuma. Foram dois peregrinos que foram para vala. Você pode colocar aqui. O seu exército definitivamente não consegue brigar com a guarnição de 20 deles. Então volta aqui. Vou ajudar defendendo essas terras. Pelo menos a gente. Sim? Sim? Pela garota de ela seja por você. Eu vou destruir você. Você sabe quem eu sou? Mas agora já foi, vamos dive Mas pelo menos a gente tirou a principal cidade deles Mas eu não acho que isso aqui vai dar muito certo não O senhor que chegou agora não é pra Albion Quer dizer, tem o homem lá que faz parca morga Mas o que chegou por ultimo é o... Ele fica na cidade em cima de Albion Que é dos... Harbingers of Doom, a facção Que é o Belacor É um demonhão Os senhores são os que comandam os exércitos O senhor lendário é o líder da facção Eu sabia que ele ia vir Cheio de vontade Tá, eu não sei se a gente vai conseguir bater no gramunhão Mas a gente vai tentar Vamos lá, chutar o capeta Arqueiros Fica aqui Os antigos a gente deixa logo atrás pra quando o gramunhão vim Pferde Beleza! Batalha pronta! Estamos servindo nossos líderes! Que culpa! Caramba! A gente está tomando a flecha dos elfos aqui, escondidinha, nas flechas a gente ganha, os arqueiros da Bretonnia é muito bom. É camponês, mas é treinado. Os meus antigrandes pegam aqui o Gramunhão. Você tem aqui um em cada, pode perseguir. Todos vocês focam as flechas no Gramunhão. É assim que der o fogo todas as flechas no Gramunhão, porque já está limpando a humanidade inteira. Pode perseguir eles, se bem que vocês são antigrandes. Coloca todas as flechas no Gramunhão aí. Mas não, não. Não. Vamos lá. Ajuda aqui nesses War Dancers... O cara é bravo! Passa mal! Ele está tancando tudo! Estou com 5 Arqueiros tirando nele! Não tirei nada da vida! Oh! Ajuda-nos! Ajuda-nos! Deus nos ajuda! Finamão! Mano de Bretonnia! Ajuda-nos! 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 Eu não sou a Túlana! Ajuda-nos! Ajuda-nos! Voj. Saindo na ordem! Com disponíveis! Par快am! Serv Kassy! Os senhores vão e livrar! Acabou a munição, vem para a porrada Pior que o senhor da Bretonha não tem um Tigran, só os paladinos que tem Então não tem um bônus bom para bater nele Só o dano alto, morreu Caraca velho, vamos Bretonha Brabo demais velho, vou até tirar foto do lado do cadáver, dá licença A gente mal batendo o demônio já aparece 6 orcas para atacar, é foda né Roda pela rede ai misericórdia A minha caça O camponês, dá uma licencinha por favor Camponês, camponês Mano, esse camponês é de sacanagem velho Camponês, dá uma licença Isso, obrigado Caramba, o cara fica roubando meu holofote velho Ae, Gramunhão no chão Guarnição lá atrás, cidade ao fundo Ah, foto... Deixa eu tirar para a gente aqui vendo Very nice Beleza, vou executar eles aqui Nos livramos do Gramunhão Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, astuça e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa Eu estava lendo Pode pegar esse aqui, sei lá Passou vários turnos recrutando, custo de recrutamento, menos 5% E a quarentena passou, não saindo, subiu para 11 mil Agora sim estamos conversando, meus amiguinhos A quarentena estava segurando meu recurso Minha fortuna e расск KH6 Minha fortuna e症 de ser você Minha fortuna e скорstuna é sua Minha fortuna e скорstuna são suas Vou atacar as cidades aqui se você sabe quem eu sou Então vou trazer esse aqui para ajudar a pegadas de baixo E a gente deixa ele lá em cima conditioning com o exército dele, né Seja lá o que ele consegue recrutar Só confirmando de novo, agora não vai dar pra ver Os arqueios camponesos são muito bons A unidade barata de arqueio flecha que dá conta do recado Uma pena que todos os elves me odeiam e todo mundo me odeia Porque tem tanta cor comercial em potencial pra fazer Mas todo mundo me odeia Não é pra menos, o negócio do Sir John que a gente pegou no começo Esse daqui, ele tira relação com todo mundo Então é uma campanha pra você realmente jogar Total War O que falta botar votos? Você ainda tá caindo? Será que eles recrutaram o senhor? Um monte de camponês, foda-se Minha força e sabedoria são suas Beleza, passa o turno O Caos mandou um oi casado pra esse senhor Qual é o Gramunhão? O Gramunhão do Caos acho que ele é um pouquinho mais forte Se bem que não, ele usa o mesmo mod de requisito Então é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa O status Mas o HP desse ali também era alto pra caramba Fala, quem veio ajudar aí da nossa briga Godkirk Félix Aventureiros itinerantes Recentes conversas na taverna local Giram em torno de um par de poderosos mercenários Segundo os rumores, os dois estão de passagem em províncias vizinhas Trata-se do famoso matador anão Godkirk Gernison E seu companheiro e cronista humano Félix Jäger Há no Império quem acredite que Godkirk e Félix são criminosos Mas a dupla foi famosa por ter exterminado alguns dos adversários mais implacáveis Das forças da Ordem Caso o par aceite de juntar essa sua causa Você contaria com dois aliados formidáveis Cadê? Arados maiores Quanto maior o arado, maior a produção em menos tempo Tá, pode colocar a hora da dama agora Vamos chamar o cidadão aqui Chegaram na hora Se conseguir encontrar a dupla lendária Godkirk e Félix enquanto eles passavam pela província Depois de umas canegas de cerveja Godkirk revela que está buscando a morte mais heróica possível Félix sugere que os dois se juntem à sua causa O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente Mas logo se convence De que você pode ajudar a encontrar o fim glorioso que ele deseja Félix lhe diz em segredo Que realmente aprecia a segurança que os números de suas tropas fornecerão Vamos embora Agora eu posso escutar minha espada e colocar o quilo no papel Minha espécie de sangue de sangue de sangue Minha espécie de sangue de sangue Minha espécie de sangue está na melhor Cuidado Minha errei Minha espécie e braço são sua Acampa nessa província de cima Ah, eu não vou dar uns exercícios não, bicho Os caras nem level tem essa bagaça Ahn, melhor aqui as joias Estão quase completando a volta olímpica aqui Eu achei que ia conseguir mais as minhas visadas aqui, mas muito difícil Se eu confederasse com a Breton ali em cima, velho, era GG pra gente E ia todo mundo atacar a gente ali em cima, com certeza Aqui eu tô seguro, velho Ahn, não, eu aproximo aqui já Que a gente ataca com a gente dos chifrutos junto aqui depois Goltrek Gurnissan Já podem até ficar ganhando aí Eu ainda não queria achar muito o mod que eles estivessem em level, velho, pra você colocar Seria muito melhor, velho A glória da senhora está em você Bom, mais forte que a guarnição da árvore, eu sei que eles não têm Nessas cidades, mas ainda assim são 20 unidades Seria top se tivesse o Cavaleiro Verde disponível agora A gente colocava o Cavaleiro Verde nem o deserto do Gotrig e do Ferex E ia ficar pouco roubado Os três juntos Qual a melhor dublagem do jogo, na sua opinião? O Gotrig, velho É sensacional o dublagem do Gotrig Mas aí, obviamente, é meu lado anão falando Mas eu gosto bastante também da do Dos Orcs, acho muito legal A dos Skavings é incrível também Mano, o Glória é incrível, fotos Arenito de Arábia Os comerciantes se superaram Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelentes O que reduziu o custo das obras Mais Então, já que reduziu o custo das obras, a gente pode gastar E aí, será que eles estão recrutando alguma coisa? Muito bem, eu vou Não, eles não tem o que recrutar Eles não conseguem recrutar exército enquanto a gente estiver com a árvore Caraca, eu mandei a play, velho De um nível tão alto Que a máquina nem entendeu o que aconteceu O que ele tem aqui? Um monte de arqueiro A gente também tem um monte de arqueiro Um monte de arqueiro versus um monte de arqueiro Vai ser a batalha Porque cavalaria não tem Pra brigar Mas será que eu consigo bater isso aqui? Eu vou tentar segurar ele Na verdade, eles provavelmente vão querer atacar em campo aberto Eles têm vantagem Minha força e a sabedoria são suas Eu vou te abençoar Falou, Nicholas, boa noite Bom, vem pra cá Garaz Keep up Gotik, Felix pode vir pra cá Se as coisas terminar de construir aí Que vai ficar show O outro pode ajudar na batalha Marca no level 4 aqui Nem vou precisar mais desse marco Porque eu já derrotei os ex da tumba Mas olha como a gente mandou a play de novo Esse marco aqui também dá 25% de renda na província Olha só Que coisa, hein Que coisa, hein Senhor Anderhill Aqui pode melhorar o Raik Com certeza Ah, vamos tentar isso aqui, velho A gente não tem muito herói pra bater aqui As unidades são completo lixo Que vão correr em 2 segundos Mas se a gente encostar nos arqueiros deles com os nossos reservistas A gente mata Então, vamos ver se a gente consegue Vamos aguardar aí Chegar o resto do exército A gente vai abusar muito Nos arqueiros nessa batalha A gente vai abusar muito Armas e prontos Oh, menino Nós servemos nosso alívio Você pode avançar junto com os fidalguinhas depois Você vai lá junto com a galera Você tem cavalo já Camponeses Limponeses Vulgo escudo de flash E pra cá É Sim Sim Para mais! Camponeses bonitinhos! O que tem a estátua do Homem de Cueca no fundo? É Sudemburgo? Ok! Todo mundo pronto! Beleza! Vamos dar ali! Vamos mandar mais dois Generals para ir para cima dos Arqueiros deles ali, que assim a gente já cuida de um. Faz virada de costas, essa é a hora de atacar. Eles não são tão fortes quanto os meus outros Generais dos outros Exércitos, mas dá para o gasto. Mais que eles ficam parados no meio do Mano Flash, aí vai ser um problema. Pera aí, vocês vêm para cá, vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui, vêm chamar esse cachorro para briga. ... vocês... Galera aí, pela guarda, olha esses caras aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui... Eu vou largar pelo momento que eu marquei para atacar Ah, os quais se escondem Esses que eu ganhei na guarnição aparentemente Esses que eu ganhei na guarnição Estão me arrebentando com essa bagaça A batalha preparada Ataca! Faz o seu pedido! Lord da Bretonha! Amor em fé! Abaço! Para minha irmã! Para a rua! Para o Grail! Esses que o Grail é meu! Abaço! Ordem? Para a guerra! Arqueiros! Espere, senhor! O que é isso? Espere, meu armário! Estou movendo o peso! Correia forte! Pôr! Muita, fãs! Lá! Lá! Fila com os olhos! Pessoal de Bômer! Lá! Lá! Estão fazendo a nossa ajuda! Lá! 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 Arquire, Call us o rei! Cricket! Arquire! Estamos atingindo! Renato! Lá! Arquire, agora! Lá! Lá! Pretonia! Lá! 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 Atenção, Bretonnia! Nobre e Paios! Por a senhora! Atenção! Atenção! Prontos! Orders, meu lord! Atenção! Prontos! Prontos! Eu! Glória espera! Prontos! Atenção! Atenção! Nós servimos! Prontos! 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 Lord of Bretonnia! Atenção! Nós abençamos! Nós servimos! Prontos! 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 Orders! Nós lutamos por Bretonnia! Veja! Prontos! 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 Não Можно da curator! Para o Senhor quienes nos hura! Atenção! O que você知? Crack cowboyos! Prontos! Sim! Sim, meu lord! Para a senhora! O benefballo! Cairos! Trontos! Tron podem lá! For the lions! Eles batalham sem honra! Kill'em! Prontos para ordens! Nós servimos o reino! Plutonians, atacam! Run, men! Infantria! For, no! God help us! For the ladies! For the ladies! For the ladies! For the ladies! God help us! A gente vai ter que esperar o exército ficar aqui, velho. Sem problemas. É, aqui não deu, perdemos muita gente. Mas quando a gente pegar aí os outros exércitos ali, eles vão conseguir pegar as cidades aqui. Achei que esses dois dava conta, mas não dá não. Então vocês voltem aqui, a guarda vejo vocês. A corrupção aqui vai ficar comum. O cara com a tradição local está ferrando a gente. Para de cobrar tributo por enquanto aqui, que não precisa. Vê se sua cara de decepção é mó bom. Que isso, cara. O cara ficando feliz que eu perdi, velho. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Passamos o turno. A gente vai atacar essa galera Lady Antokia no próximo. Último turno de hoje aí, que já é 12 da manhã. Foi 5 horas hoje o Hammer. Que isso, cara. Eu vou pedir paz. Eu não vou aceitar. Eu vou pedir paz. Eu não vou aceitar. Muito bom. Pode colocar a dor de acertar aqui. Não, beleza. Mas como eu falei, eu vou encerrar por aqui por hoje, que já deu bastante tempo. A gente acaba essa guerra em outro dia.